Música Morreu nesta sexta 18, o músico compositor e fundador da banda Urapa, Marcelo Iuca. Marcelo já estava há algum tempo internado em estado grave, em decorrência de um acidente vascular cerebral. Nascido no Rio de Janeiro em 1965, Marcelo Iuca, foi um dos fundadores da banda Urapa. Em 2000, Iuca ficou paraplégico ao ser atingido por nove tiros quando tentou ajudar uma mulher durante um assalto. Iuca tinha 53 anos, e é o compositor dos maiores sucessos do Rapa. Clique em gostei, e se inscreva no canal. Música